Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras intercaladas, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de seis mais um. Então, aqui, primeiramente, eu vou fazer seis, mais seis, mais seis, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, é carreira um. Vou fazer aqui mais três correntinhas, vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui na sétima correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, aqui no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, e novamente, mais um ponto alto. Aqui, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, na sexta correntinha, eu vou repetir novamente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, e novamente, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Pulo um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto, um ponto alto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui, eu vou puxar uma laçadinha, duas, três, e quatro. Aqui, eu arremato, aqui eu arremato, e faço uma correntinha, para prender, ok? Uma, duas, três correntinhas, e aqui, novamente, puxo uma laçadinha, dois, três, e quatro. Arremato, todos, e faço uma correntinha, para prender, tá? Uma correntinha, despaço, e aqui, é só repetir novamente. Faço aqui, uma bolinha, de quatro, laçadinhas. Arremato, todos, e uma correntinha, para prender, uma, duas, três correntinhas, e novamente, um, dois, três, quatro, laçadinhas. Aqui, eu arremato, todos, uma correntinha, para prender, tá? Uma correntinha, despaço, e aqui, é só repetir novamente. Então, aqui, para terminar, vou vir aqui no último ponto, e faço um ponto alto, ok? Então, agora, a carreira três. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar, vou vir aqui, na argolinha, e faço um ponto alto, uma correntinha, e novamente, nesse mesmo lugar, um ponto alto. Uma correntinha, aqui nesse espaço, um ponto alto. Então, agora, é só repetir, uma correntinha, aqui, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Uma correntinha, e aqui nesse espaço, um ponto alto. Então, aqui, para terminar, eu faço uma correntinha, e aqui no último ponto, um ponto alto. Então, agora, eu vou fazer intercalada aqui, a primeira carreira, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Então, aqui, eu vou pular um ponto alto, tá? Aqui, dois, bem aqui no meio. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, e aqui é só repetir novamente. Um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, uma correntinha, e faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto, ok? Então, agora, eu vou repetir a carreira da bolinha, a segunda carreira, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro correntinhas. Vou virar, aqui nesse espaço, eu vou fazer a bolinha. Então, aqui, dois, três, e quatro. Arremato todos, faço uma correntinha para prender. Uma correntinha de espaço, e aqui é só repetir novamente as bolinhas, tá? Aqui, dois, três, e quatro. Aqui, eu arremato, faço uma correntinha para prender, e três de espaço. E aqui, é só repetir novamente mais uma bolinha. Então, aqui, eu vou terminar assim. Faço aqui uma correntinha, tá? Vim aqui no último espaço. Aqui, eu vou fazer uma bolinha, dois, três, quatro laçadinhas. Arremato todos, uma correntinha para prender, uma correntinha de espaço. Aqui, um, dois, aqui na terceira correntinha. Faço um ponto alto, ok? Então, agora, eu vou repetir a terceira carreira, tá? Então, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Então, aqui na correntinha seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, aqui no espaço, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, aqui no meio. Eu faço um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha, e aqui nesse espaço, um ponto alto. Aqui, para terminar, uma correntinha, aqui nesse espaço, um ponto alto. Aí, eu conto um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto, tá? Então, agora, é só voltar a primeira carreira, ok? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, bem nesse ponto alto, no meio, tá? Aqui, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha, e um ponto alto. Então, aqui é só repetir. Nesse ponto alto, é só fazer o leque novamente, ok? Então, é só seguir fazendo essa carreira, e as demais. Fica bem chique, né? Esse ponto, né? Ainda mais assim, colorido. Lindão. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau. Obrigada, beijos.